Olá, você viu a novela ontem? Eu sou o Esdras e esse é mais um vídeo do seu canal sobre teledramaturgia no YouTube. Há quatro anos, a atriz Marília Peira nos deixava e hoje o canal presta sua homenagem, logo depois da vinheta. Marília Peira era filha de atores, o pai, o português Manuel Peira e a mãe de ascendência italiana de Nora Marzullo. Por esse motivo, ela pisou no palco pela primeira vez aos quatro anos de idade. Os pais faziam parte da companhia de teatro de Henriette Morigny. Com esse DNA, Marília se tornou atriz, cantora, diretora teatral, uma grande artista brasileira, que ao longo de sua carreira ganhou cerca de 80 prêmios, atuando em cerca de 49 peças, 30 novelas e minisséries e mais de 20 filmes. Dos 14 aos 21 anos, Marília Peira participou de musicais e revistas como bailarina. Encarnando Carmen Miranda, atuou em diversos musicais, entre eles, O teu cabelo não nega, de 1963, A pequena notável, de 1966, no Atribute to Carmen Miranda, em 1975, em Nova York. A pera da Carmen, uma única apresentação no Canecão, no ano de 1986. E por último, Marília canta Carmen Miranda, dirigida por Maurício Sherman, no ano de 2005. Sem dúvida nenhuma, Carmen Miranda era uma das grandes inspirações de Marília Peira, que em 1964, venceu a cantora Elis Regina, num teste para o musical Como Vencer na Vida Sem Fazer Força. Ambas ainda não eram famosas, mas nessa ocasião, a Marília Peira levou a melhor nesse teste, ganhando da Pimentinha Elis Regina. Na TV, a estreia de Marília Peira como atriz foi na Globo, em 1965, já protagonizando a novela Rosinha do Sobrado. Ela já vivia o papel título, né? A Rosinha. E no mesmo ano, logo em seguida, ela fez a primeira versão para a TV da obra de A Moreninha, interpretando a mocinha Carolina, que dez anos depois, viria a ser vivida pela Nívia Maria, na segunda versão de A Moreninha para a televisão. Entre o final dos anos 60 e o início dos anos 70, a Marília Peira, ela se destacou em diversas novelas, praticamente uma por ano. Entre elas, Beto Rockefeller, de 1968, considerada a primeira novela moderna da TV brasileira, onde ela interpretava Manuela. Essa trama foi veiculada pela TV Tupi, que também fez Superplá, em 1969, novamente, com Marília Peira, de protagonista. Em Superplá, Marília interpretava a Videte Joana Martini. Em Bandeira 2, de 1971, Marília interpretou uma mulher independente, que trabalhava como taxista e também era porta-bandeira de uma escola de samba. Seu nome era Noeli. Ainda em 71, ocafona, na pele da apaixonada Shirley Sexy, uma secretária muito romântica. Em Uma Rosa com Amor, de 1972, Marília fez outra secretária, a Serafina Rosa, que também se apaixonava pelo seu patrão. Finalmente, em 1974, encerrando esse ciclo de quase uma novela por ano, a Marília Peira protagonizou Super Manuela, onde ela interpretava uma empregada doméstica chamada Manuela. Depois de Super Manuela, a Marília Peira deu um tempo na televisão. Queria descansar, principalmente, das telenovelas. Mas, já em 1982, logo no comecinho dos anos 80, ela fez uma minissérie super importante, chamada Quem Ama Não Mata, de autoria do Euclides Marinho. Nessa minissérie, a Marília, ela interpretava Alice. E a trama abordava ali relacionamentos abusivos, né? Amores passionais e crimes passionais. Eis que ela volta para as novelas de forma triunfal em 1987, exatamente 13 anos depois de Super Manuela. Dessa vez, Marília vivia Rafaela Alvaray, um papel que ficou marcado em toda a história da teledramaturgia. Na novela Brega e Chique, uma comédia de Cassiano Gabus Mendes, Marília era uma rica e fina socialite, né? Que estava acostumada com o bom e o melhor, e tinha que aprender a lidar com a pobreza após levar um golpe do marido. A própria Marília Peira considera esse um dos seus papéis preferidos. E a gente concorda. Rafaela Alvaray realmente foi um grande marco. Mas, no ano seguinte, ela veio com tudo. Estava soberba na minissérie O Primo Basílio, onde fez a cruel e assustadora governanta Juliana. Nessa obra, escrita pelo Gilberto Braga, adaptada da obra de Essa de Queiroz. Em 1990, a Marília protagonizou a saborosa novela das sete, Lua Cheia de Amor. Lua Cheia de Amor era um remake de Dona Xepa, novela escrita pelo Gilberto Braga, também adaptada da peça teatral Dona Xepa do Pedro Bloch. Em 1990, então, a Rede Globo resolveu refazer essa trama, colocando um outro título e trazendo novos autores. Dessa vez, Lua Cheia de Amor foi escrita a seis mãos por Ricardo Linhares, Ana Maria Moretson e Maria Carmen Barbosa. Mas Gilberto Braga continuava ali, supervisionando a história. Na trama, a Marília Peira fez o que ela já sabia fazer muito bem, né? Uma mulher simples, humilde, bastante popular, chamada Genuína Miranda, ou simplesmente Dona Genu. A Dona Genu fazia tudo pelos filhos, só que era rejeitada por eles, que sentiam vergonha dela por tamanha simplicidade. Lua Cheia de Amor não foi considerada uma novela de grande sucesso, mas a interpretação de Marília foi irrepreensível, como sempre, né, gente? A personagem mesclava humor e drama numa dosagem perfeita. Já deu pra perceber que Lua Cheia de Amor é uma das novelinhas do meu coração, né? Em 1996, a Marília Peira se transferiu para a Bandeirantes, onde interpretou uma socialite problemática, melancólica, depressiva, chamada Elisabeth Caldeira. A novela era o campeão de autoria do Ricardo Linhares e do Mário Prata, baseada num argumento do Agnaldo Silva. E ali, a Marília contracenava com o Paulo Goulart, a Bete Goulart, e o Paulo Goulart, filho, que fazia simplesmente toda a sua família. O Paulo era o seu marido, a Bete e o Paulo Goulart, filho, eram os seus filhos. Assim que seu contrato com a Bande terminou, a Marília Peira, ela foi chamada, né, convidada pelo SBT para estrelar uma grande produção chamada A Pantera, onde ela faria a vilã absoluta da história, uma personagem chamada Silvana. A Pantera é uma novela que tem uma história que chega a ser folclórica, porque tentaram tirar do papel diversas vezes, mas o SBT não conseguiu e acabou desistindo dessa empreitada. A Marília Peira assinou contrato com a emissora do Silvio Santos, mas acabou nunca trabalhando de fato. Ficou um ano recebendo aí, sem interpretar essa grande personagem que lhe foi permitida. Mas, em 1997, ela já se transferiu para uma outra emissora, Marília foi para a Manchete viver a Isadora, uma mulher rica que acabava caindo no meio do cangaço e tendo que lidar com essa nova realidade de sua vida, já que ela era uma rica que estava na falência e acabava chegando ali no sertão nordestino, algo totalmente oposto ao que ela estava acostumada, né? E aí, lidar com as pessoas, com o lugar, era uma personagem que parecia muito interessante e a Marília aí, juntamente com a Gil do Ribeiro, fez uma dobradinha impagável nessa novela da Manchete de 1997, Manda a Caru. Encerrando, então, a década de 90, a Marília, ela retorna à Rede Globo, né? Fazendo uma vilã misteriosa, né? Que era praticamente uma lenda na cidade de São Tomás de Trás, na novela Meu Bem Querer, de autoria do Ricardo Linhares, uma novela das sete, onde a Marília interpretava a personagem Custódia, no ano de 1998. Nos anos 2000, a Marília Pera iniciou os trabalhos com a belíssima minissérie Os Maias, de Maria Adelaide Amaral. Também da obra de Esther de Queiroz, Marília Pera interpretou Maria Monforte, uma mãe de um casal de filhos, que fugiu com o amante, abandonando um desses filhos, né? O menino Carlos Eduardo. E quando ela volta pra tentar recuperar essa relação de mãe e filho com o menino, ela descobre que seu filho já adulto é amante da própria irmã, Maria Eduarda, a filha que ela criou. Então, a Marília faz uma personagem que tem uma participação bem pequena, mas muito profunda, muito marcante. A cena em que a Marília Pera, contra a cena, com o Valmor Chagas, e descobre que os seus filhos, Maria Eduarda e Carlos Eduardo, têm um caso de amor, é chocante e arrepiante. Tentem procurar essa cena no YouTube, porque vale muito a pena assistir a interpretação da Marília nessa participação especialíssima. Ainda na primeira década dos anos 2000, a Marília, ela brilhou na minissérie JK, também da Maria Delade Amaral, interpretando a primeira dama Sara Kubitschek. Marília estava lindíssima e impecável como uma primeira dama de primeira categoria. Em 2006, também, né? No mesmo ano da minissérie, a Marília encarnou a tresloucada Milu Montini, uma socialite engraçadíssima, falida também, como tantas que ela já tinha interpretado, mas com um toque diferenciado. O toque do João Manuel Carneiro, que é um autor que estava começando a escrever novelas, né? Com todo o gás. Cobras e Lagartos era a segunda novela dele, e ele escreveu a Milu Montini de uma forma bastante inspirada, e a Marília, ela roubou a cena. Milu foi hilária e maravilhosa. Em 2007, a Marília fez a sua primeira e única novela das nove, né? Sua primeira novela em horário nobre, A Duas Caras, de Agnaldo Silva. Nessa trama, ela fazia uma mulher rica e alienada, chamada Gioconda, que em determinado momento da história, caía ali o véu da alienação, e ela transformava-se, né? Mudava completamente a personalidade dela, se tornando uma mulher mais ativista, né? Mais empoderada. Então, a Marília, mais uma vez, ela fez bonito. Uma novela que não foi, assim, tão marcante, mas Marília é sempre Marília, sempre marca, seja fazendo o que for. Terminando, então, 2000, né? Os anos 2000, em 2010, a Marília Pera, ela fez um trabalho maravilhoso, acompanhada do seu amigo Miguel Falabella. O seriado A Vida Alheia, contava ali os bastidores de uma revista de fofoca, de propriedade da Catarina Faisol, uma mulher muito elegante, muito fina, vivida pela Marília Pera, que a arrasou mais uma vez. A Catarina Faisol, ela tinha várias camadas, né? As personagens do Miguel Falabella têm esse... essa peculiaridade, né? De ter várias camadas, e numa interpretação muito sutil, a Marília conseguiu mostrar uma mulher fina, elegante, de um humor sarcástico, de um humor bastante fino. Então, eu achei tudo espetacular em A Vida Alheia, e a Marília Pera foi, assim, a cereja do bolo. E foi justamente com o Miguel Falabella que a Marília Pera fez os seus últimos trabalhos. Em 2011, ela interpretou a vilã Maruska Lemos de Sá, na novela das sete Aquele Beijo, de autoria do Miguel Falabella. A Maruska era mais uma vilã rica, poderosa, prepotente, mas extremamente bem escrita pelo autor, e mais espetacularmente ainda bem interpretada pela Marília, que tinha um filho na história, a quem ela havia dado quando ainda era recém-nascido, e era uma mulher cheia de preconceitos. Descobre, no final da trama, que o seu filho desaparecido, que ela tanto rejeitou, era uma travesti cabeleireira. No final, ela acaba aceitando o filho e se redimindo de todas as maldades. Entre o ano 2013 e 2015, a Marília fez o seu último papel na televisão, no seriado Pé na Cova, também do Miguel Falabella, onde ela contracenava diretamente com o Falabella. Eles faziam ali um ex-casal, né? Ou um casal... Não era um ex-casal, sim, que já havia se separado, mas continuavam morando debaixo do mesmo teto, numa família totalmente disfuncional e enorme. E a Marília interpretava uma maquiadora de defunto, alcoólatra. Era uma personagem com muita sutileza, porque ela caminhava ali pelo drama e pelo humor talvez um pouco escrachado, né? Aquele humor bem típico do Miguel Falabella, do universo dele. A Marília fechou, podemos dizer assim, que ela fechou a sua carreira com chave de ouro. Porque é um papel que a gente lembra com muito carinho e também com muita melancolia. Porque a Darlene, a personagem da Marília em pé na cova, ela tinha um quê de melancolia? E aí a gente sente uma saudade tremenda dessa atriz fabulosa que nos deixou cedo demais. No dia 5 de dezembro de 2015, a Marília veio a falecer. E ela lutou de todas as formas, né? Pra vencer a doença, porque ela já vinha se tratando, mesmo enquanto ela gravava o seriado Pé na Cova. Ela tinha um problema de desgaste, né? Dos ossos do quadril. Então ela vinha fazendo esse tratamento. Se afastou por um tempo do seriado, acabou voltando dois meses depois, fez mais uma temporada, até que ela realmente saiu de vez pra se tratar de um câncer. E poucos meses depois, a Marília veio a falecer em dezembro, né? Daquele 2015. Ainda com o seriado no ar. De personalidade forte e marcante, Marília Pera não se furtava de dar declarações polêmicas ou até mesmo de desistir de trabalhos já começados. Dois casos bastante interessantes são uma entrevista que ela deu no Fantástico, em 2006, a época da novela Cobras e Lagartos, onde ela disse que não suportava contracenar com atores que tinham mal-hálito e chulé. Nessa época, o par romântico de Marília era o ator Erson Capri. Muito se especulou de que as indiretas seriam pro ator Erson Capri, de que esse ator, que não tinha muita higiene, era o par romântico dela atual. Mas, claro, que nada ficou comprovado. A Marília, ela não chegou a ser tão deselegante a ponto de citar nomes. Podemos, sim, dizer que era ele ou não. Pode ser que ela tenha contracionado antigamente com outros atores que tinham esse probleminha aí. Eu, pelo menos, já ouvi casos, né? De outras atrizes que deram nome, sim, a atores que não eram muito adeptos da higiene pessoal. Mas, enfim, além dessa declaração no Fantástico, No ano de 2009, a Marília, ela começou a trabalhar na minissérie cinquentinha de Agnaldo Silva, onde ela interpretava a hippie Rejane Batista. Depois de várias cenas gravadas, a Marília simplesmente desistiu do personagem, disse que não se sentia à vontade naquele papel, deixando uma grande saia justa nos bastidores da trama. Porém, Beth Lago, uma outra grande e saudosa atriz, substituiu a Marília e arrancou elogios de público e crítica. Mas essa era Marília Pera. Uma grande estrela de enorme talento e personalidade que nos deixou há quatro anos, aos 72 anos de idade. Marília Pera, que falta você nos faz. E, assim, me despedindo mais uma vez desse grande talento que me deixou chocado com a sua ida lá em 2015. E todos os anos, nessa data, eu relembro a morte dessa estrela ímpar que eu encerro o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa lembrança, dessa homenagem a uma das grandes damas da televisão, do teatro e do cinema brasileiro. Se você gostou, deixe seu like, não esqueça de se inscrever no canal, me siga nas redes sociais e até o próximo vídeo. Um beijo, fui!